Eu vim aqui escavar no sítio da Ota porque me pareceu uma oportunidade muito interessante de aprendizado, primeiro pelas próprias qualidades do sítio arqueológico da Ota, que tem uma ocupação na serra desde o período neolítico até época medieval islâmica, e também pelas metodologias que são utilizadas aqui, por exemplo, o uso da estação total, que é uma das novas tecnologias que têm sido utilizadas na arqueologia, é uma experiência muito interessante e de aprendizados diferentes que não se conseguem em todas as escavações e acho importante conjugar todos esses diferentes métodos e utilizar no seu próprio percurso. Para mim o que me interessa muito no calcolítico e mais especificamente o terceiro milênio antes de Cristo é toda uma conjuntura de fatores como o megalitismo, as construções dos sítios murados ou povoados fortificados, toda essa emergência do simbólico que começa a ganhar uma dimensão muito mais intensa a partir do terceiro milênio, toda a questão também da minha tese de mestrado e conseguir compreender melhor as dinâmicas econômicas e essa intensificação muito explosiva que parece surgir desde o Neolítico final, mas sobretudo no terceiro milênio. Todos esses sítios são enquadrados mais ou menos nessa cronologia e para mim esse ano de campanhas tem sido especialmente interessante porque eu consegui orientar tudo mais ou menos no período cronológico que me interessa mais e sobretudo o período cronológico que é sobre a minha investigação, da minha tese de mestrado. e tem sido muito interessante escavar esses sítios e perceber mais sobre essa cronologia e como essas pessoas viviam há cinco mil anos e sobretudo como essas pessoas produziam queijos que tive essa oportunidade. Música Música